Temos que resgatar essa pedra. Ninguém deve ter tanto poder assim. Ah, pode ficar com a pedra. Eu só quero mesmo o meu santuário de volta. Resgatamos ela pra você. Bate aqui! Não se preocupe, Steven. Voltarei logo pra casa. Já chegamos! 70 mil de poder! Cara, o poder dele tá altíssimo! Cuidado, Garnet. Não tente fazer mais do que pode. Homem Raposa, nos dê a pedra. Peraí! Você de novo? Ah, já tô entendendo. Se você quer a pedra, vai ter que me derrotar. Então não reclame. Pai, eu bem que avisei. É forte. Então nós teremos que ser mais fortes. Hora do treinamento. Ingo! Opa! Uvas super pesadas! Ela acabou de ganhar 10 medidas de poder com esse soco. Vamos, Garnet. Você vai conseguir sim. Só tem que se lembrar pelo que você está lutando. 7 mil, 8 mil, agora 10 mil. Não dá nem mais pra contar em números. Já estou pronta. Mas que legal! Já chegamos! Ah, então vocês voltaram? Parece que estão com apetite para uma outra derrota. Na verdade, a última estragou meu apetite. Não insulte minhas habilidades culinárias! O quê? Isso é impossível! Ah, legal! Ai, machucou minha barriga. Estou sentindo muita dor. Agora devolva a pedra. Eu é que sou o protetor da pedra. O que foi que esse mentiroso falou? Ah, não! Vocês caíram direitinho! Agora a pedra mágica sagrada de poder máximo é minha! Ringo poder máximo! Maldito Ringo! Eu vou te fazer pagar por isso! Que peninha que você não me pegou quando teve sangue! Oh, não! O quê? Virou um... Anel de cebola. Ah! Ah!